Fala galerinha, tudo bem com vocês? Ticos de Nerd, de novo Piquititos e hoje ticos de vim falar do tal do Eitas, Eitas Coisa, gente A partir de 2023, a Europa vai começar a complicar um pouquinho mais a entrada dos brasileiros E isso, nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que que vai mudar, o que que você tem que pagar e o que que pode acontecer E também já vou te pedir, espere até o final do vídeo que lá vai tá o meu... a minha opinião Eu vou falar a minha opinião dessa palhaçada que vai rolar agora aqui na União Europeia a partir de 2023 Então, chega de delongas e bora lá pro vídeo Então galerinha, como o Tio Guizinho tá falando, vai começar a ficar difícil os negócios aqui na Europa aqui a partir de 2023 Mas antes de tudo, não esquece, se tu precisar de seguro, viagem, qualquer coisa, passagem, recursos de inglês, chip pra viajar, compra com o link do Tio Gui Porque toda vez que você comprar um negocinho ali, o Tio Gui ganha um centavo e pode comprar um microfone bonitão desse aqui de novo Comprar um equipamento melhor pra trazer um conteúdo melhor pra vocês também, beleza? Porque Tio, não esquece, se você não se inscreve no canal, já se inscreve no canal do Tio Gui também Então galerinha, como o Tio Guizinho tava falando, pessoal, eu vou explicar sim, vou tentar ser bem breve pra não ficar nos enrolations Eu não vou ficar lendo essa matéria aqui, ó, essa matéria gigante aqui, não precisa, é só um resumo A Europa, ela vai aplicar, vamos dizer, um pré-visto, né? É igual como, por exemplo, eu quero ir pros Estados Unidos, como o italiano Eu vou lá no site, preencho lá, papapá, coloco todos os meus dados E ele vai lá e libera lá a minha entrada, um visto, certo? Aí quando eu chego lá, eu passo na imigração novamente pra ver se tá tudo ok, se tá tudo certo A Europa, ela também vai começar esse negócio aí Muitos sites, muitas empresas, muitos jornais, muita mídia, fala preços de 7 euros a 10 a 14, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos é 14 euros Então vai dar aí uma média disso Eu não vou calcular em reais agora, porque é besteira, até porque hoje é dia 25 de maio de 2022 Daqui a pouco o euro vai estar diferente, vai variar, então não adianta, tem que ser em euro mesmo Então uns dizem que é de 7 a 14 euros, mas não tem um valor certo, né? Também lembrando que é a partir do dia 23 A partir do dia 23? É a partir de 2023, que é o ano que vai entrar em vigor Só que também ainda não tá especificado qual é a data que isso vai iniciar O senhor já tá em briga desde 2016, que a União Europeia, né? A União Europeia, eu quero dizer o grupo, o espaço Scheng Que é um pouco diferente da União Europeia O tio Gui até vou deixar no final desse vídeo aqui Eu expliquei um vídeo antigo que eu fiz, talvez eu faça até o melhor Porque aquele não era tão bom ainda, né? Eu não entendia muito de YouTube, então é edição de vídeo Mas vai te ajudar pra você entender o que é espaço Scheng O que é União Europeia Então vou te botar lá embaixo, lá ou aqui no card Pra você dar uma olhada pra que você entenda Mas resumindo O espaço Scheng, que hoje tem 26 países que fazem parte Vão implementar essa bagaceira, né? Aí o que vai acontecer? De segundo eles, eles vão pra evitar imigração ilegal, né? Beleza Aí você vai preencher, vai botar seus dados Vai botar o que você faz da vida, etc e tal Você vai preencher o negócio lá Vai perguntar se você tem antecedentes criminais Criminais, criminais, sei lá como que fala essa miscarte Aí você sabe Você aprontou, já sabe o que que é, né? Você vai saber melhor que o tio Gui Porque o tio Gui nunca aprontou, então não tem essas coisas, né? Mas resumindo Pessoal, então vai ter que colocar todos esses dados Eles vão fazer uma pré-aprovação Segundo o grupo do espaço Scheng Falou que 95% vai ser todo Pessoas vão ser aprovadas, normal E 5% provavelmente vai ser reprovado Mas, claro, eles falam que isso é para quê? Para proteger Pra que não sei o quê, que não sei o quê Aí agora, pro vídeo não ficar muito curto Que você já entendeu que você tá na merda mesmo Vai ter que pagar essa bosta No meu entender, posso estar errado Se você quiser fazer um comentário no vídeo aí A sua opinião, por favor, faça Te peço que não seja estúpido Não fale besteira, né? Porque é legal Porque muitas pessoas Vamos conversar, né? A minha opinião contra a sua opinião A gente vai ter um diálogo legal Beleza? Então não seja idiota Porque senão você vai receber Respostas à altura Eu não deixo pra trás, não Eu sento a porrada mesmo Respondeu merda Léo, pau Tomo também Não quero saber, não E resumindo, pessoal Eu acho palhaçada Ridícula Totalmente ridícula E você vai entender Por que eu acho ridícula Porque a maioria dos países Que você entra aqui na União Europeia Você chega no guichê O cara olha pra sua cara Pega seu passaporte Carimba Não te dá nem oi Ele nem pergunta O que você vai fazer aqui Nada Não pergunta nada Igual entra no Paraguai Isso acontece em todos os países Aqui da União Europeia Claro que tem muita gente Que vai passar linha Tem muita gente que Que fazem mais perguntas Mas não é a maioria Entendeu? Não é todo mundo Então Pô, os caras vêm com conversinha Que querem proteger Que é pra evitar a imigração ilegal Mas quando tu chega na desgraça da imigração Os caras não olham nem a sua cara Eles não perguntam se tem passagem de volta Não perguntam se tu tem seguro Onde tu vai ficar Não perguntam nada É o trabalho do policial Fazer isso Agora Daí na minha Na minha Entenderam Fizeram o que? Ah Vamos inventar esse negócio De fazer inscrição online Pra que? É só pra Pra arrecadar A União Europeia Só que é dinheiro É só pra dinheiro E palhaçada Porque Se a pessoa Quantos mil brasileiros Entram aqui E não é só O brasileiro Vai ser todos os países Que não tem direito A entrar aqui Com visto E etc e tal Vai ter que pagar E lembrando pessoal Isso não é um visto Se você é de um país Que está me ouvindo aí Que precisa de visto Pra União Europeia É diferente Você vai ter que ir lá No consultado Pegar o seu visto Isso não é um visto Isso é um pré-visto Vamos dizer assim Pra países que não precisam De visto atualmente Então Você tá entendendo? Se tu mora Eu vou dar um exemplo Se tu mora em Cuba E Cuba Precisa de visto Pra vir pra Europa Vai continuar precisando Você vai ter que ir no consultado Igual Não vai mudar nada Certo? Agora Pro brasileiro Que não precisa de visto atualmente Vai só Tem que fazer esse visto online Mas resumindo pessoal Tá na cara Que é só dinheiro Já pensou Quantas pessoas vão entrar aqui Quanto o governo Vai arrecadar? Ué Se o problema é Imigração ilegal Então fale pros seus policiais Que estão ali no guichê Pegar pesado Verificar a documentação da galera Verificar se tudo Tá certinho ou não Agora Tem cabimento Você cobrar um negócio Ei Tipo Não é querer falar nada Não rapaz Mas 90 e poucos por cento Não vai falar a verdade Tu vai escrever Os caras não tem como saber Você vai do trabalho Trabalho Quantos anos você tem? Tenho tanto O que você faz? Faz tanto Mano Ninguém vai escrever O que realmente é verdade Muitas vezes Muitas pessoas Que aplicam Muitos europeus Aplicam esse visto parecido Que é pros Estados Unidos Que você paga 14 euros Mano Ninguém fala a verdade Não é que Tipo Eu tô indicando Pra não falar a verdade Mas eu vou dar um exemplo meu Quando eu fui aplicar Meu visto Pai pros Estados Unidos Que eu não fui Apliquei como italiano Só pra ver se passava Aí perguntou Onde que eu já tinha trabalhado Na minha vida Na época eu tinha uns 32 anos de idade Aí eu comecei a querer colocar Ele pedia endereço Pedia tanta coisa Da empresa que eu tinha trabalhado Que eu falei Meu Deus cara Eu não tenho informação Não sei aí O que que eu fiz? Eu falei Eu vou colocar que eu nunca trabalhei Nessa porra Sou estudante Tô até 32 anos de idade Só estudando Porque tem muitas coisas Que é bem ridícula Não tem nem condições De você colocar Então Não tô dizendo Que você vai fazer isso Mas eu coloquei Porque eu não queria ir Eu queria só testar Tinha acabado de virar Cidadão italiano Queria tocar o terror Falei Caralho Eu vou pros Estados Unidos Essa porra Agora é foda Vou pros Estados Unidos Que não sei o que Mas agora o mundo é meu Tava super feliz Tinha acabado de reconhecer Minha cidade italiana Aí eu fui lá E meti um visto lá Só pra ver o que que acontecia Como é que era Queria entender aquilo Aí eu coloquei Que era só estudante E aprovou Sem problema nenhum Então tipo São coisas assim Que vai acontecer E você vai colocar informações Que muitas vezes Não vai ser verdade Não estou dizendo Pra você fazer isso Mas eu sei que você Vai fazer isso Então eu peguei dito O vídeo era pra ser curto Já tá ficando grande Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Não é uma informação muito boa Quando essa bagaceira sair Tudo, tudo bonitinho Tchugui vai fazer um vídeo Preenchendo Mostrando como que preenche Essa bagaceira toda Tudo bonitinho Mas até agora É só rumores Sabemos que vai entrar em vigor E tá Mas pode ser que nem entre em vigor Pode ser que chegue em 2023 E nada mude Vai saber Beleza? Tchugui vai ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Tchugui vai ficando por aqui